Galera, as análises voltaram e estou aqui até pra avisar o que que aconteceu. Nos últimos patches que a Riot atualizou, não dava pra baixar o histórico dos criminosos do ferro. Mas calma, que depois da última atualização, já se foi tudo resolvido. E me mandaram esse perfil aqui do lado do Marvel. Suporte Diff, na sua descrição, é um jogador dinâmico, galera. Tem 149 de maestria aqui. Conferindo no site, vizinho, deu mais de 1 milhão e 700. Ele está preso no ferro 4, 0 pontos, que é o limbo. O limite da parte de baixo do League of Legends. A gente vai examinar e ver tudo na partida desse criminoso. A gente vai ver o Marvel com a sua Nami, pra ver como ele se comporta, qual é a itemização, qual que é a skill que ele foca. E eu estou curioso pra ver o que que vai sair dessa partida. Deixa eu até já olhar um pouco os outros jogadores. Temos Eliomar de Lúcia, Ana Ju jogando com a sua Lux. Tem um time top, chamado Hell Fofo. E é fofo mesmo, hein, guys? Tá de parabéns a Riot por essa animaçãozinha do time, hein, mano? Que ficou legal depois dessa mudança visual que teve o boneco. E tem o Machuca de Skarner Mid, irmãozinho. Ele vai estar contra um Victor Support, Guilty 10. Bom, controle de wave aqui do Marvel e Eliomar um pouco mais tranquilo. Pode ter esse nível 2 aqui, pegar um primeiro, pegar o outro time também. Pode ter uma unha a qualquer momento. Enquanto isso, raio laser já vem locomovendo desse Victor Support. Olha a bolha do Marvel. Bolha com alto ataque, todo o dano, o Dark Sniper tá na Disney. Sai daí, meu filho. Será que tem o Ignite? Nem vai precisar o Marvel, que vai morrer atrás. Cuidado, meu filho. Olha só, com um pouco criminosa. Anda pra frente, Flash pra trás. O Grinch consegue sair. Eliomar, o homem. Será que ele cobra? Entrou na fog. Guilty, dá um dash pra frente. Alto ataque. Eliomar, com a barreira. Bate, meu filho. Não conseguiu. Dá o hit da hora exata, Eliomar. Foi eliminado. Porém, olha quem chega. Killer, Guto, precisou usar o Flash. Mas nem precisava. Mordeu, conseguiu esse abate, galera. Tudo ok aqui agora para a equipe do Marvel. Porque o Trandon, galera, dando esse gank, ele conseguiu deixar a wave muito boa. Olha esse balsa aqui. Esse tanto de minion que o Eliomar e o Marvel vai ter pra farmar. Eles estão bem tranquilos. E vamos ver o que a Ana Ju fez no mid. Volta no lance. Volta no lance. Tá tendo muitas doideiras, galera. Enquanto isso, Ana Ju puxa toda essa wave. O Barachikov tenta atacar o Danilo com o Poison. Toma o Bide e morre. Enquanto isso, lá no top não para. É kill em todas as linhas em uns 3 minutos. Enquanto isso, o JV vai tomando do Real Fofo. Vai dando todo o seu daninho com alto ataque. JV, não sei o que você está fazendo aí, meu filho. Ele dá uma puxadinha, dá um stun. Tendo usar o W com alto ataque. Será que vai? Que só foi eliminado aqui para o Timo. Real Fofo lançando a Braba, galera. Ele dança antes de dar B e vai tocando sua gaitinha. Enquanto isso, galera, pausa para ver. O Eliomar, galera, lançou de primeiro item nas itemizações uma capa de agilidade. Para quê, Barachikov? Esse cara é noob? Cara, a gente está no ferro. Mas ele pegou uma capa de agilidade para ser mais ágil. Lembra daquele momento lá que ele não conseguiu matar os inimigos? Teve a fog do mato. Ele foi um pouco mais lento. Flechou, andou devagarzinho. Barreira. Lembra? Ele quer ser um pouco mais ágil agora. Enquanto isso, a Kai'Sa já chegou ruxando um Retris. Por que um Retris? Você lembra do jogo Tetris? Então, não tem nada a ver. Mas enquanto isso aqui, Eliomar vem pondo toda essa pressão juntamente com o Marvel. Taca uma bolha. Anda para frente o Gild. Olha esses passos deles, galera. Parece que eles perdem o move do boneco. Vai um pouco muito para frente. Depois volta um pouco para trás. Enquanto isso, o Kenner Guto fica lá em cima já garantido. Esse Iron Gage pode ter dive aqui no bote. Gild. Cuidado, meu filho. Só procou o cometa com esse raiozinho. Acaba tomando a bolha com o It. Na torre! Dark Sniper! Tá na Disney! Enquanto o Suquiro te tenta... Ficaram louco, galera! Foram lubridiados aí. Pela bolha da Nami. Belíssima bolha. Até mandou um joinha na hora que a Kai sagrou para pegar o Hit da torre. Ficou fudido. Enquanto isso, machuca. Se prepara. Vai encontrar a Nanju. Tenta dar aquela empurrada. Tomou o CC da gatinha. Ficou por isso mesmo. Quem saiu machucado foi vocês, cara. Pela Anaju. A braba. Nome de gatinha, hein, guys. Nome de gatinha. Enquanto isso, tá no top. Trocação não para. JVJB com o Real Fofo. Vai socar! Pá! Toma esse W na cara! Será que o Real Fofo consegue dar aquele kite? Mastro! Supremo! Flash! Alto ataque! Garantido! Deixa eu voltar para ver o que aconteceu aqui no bot. Agora dá para a gente dar mais ênfase na lane do Marvel. Eleomar vai dando aquele passo em fácil com as suas agilidades. Ele dá o Qz1. Bate nos minos. Bate um pouco agora no guild. A gente pode acabar tomando esse stun. Belo dash para sair. Bela bolha do Marvel. Esse Victor tá na Disney. Toma mais estrela do Marvel com as suas belíssimas bolhas. Lançando a brabinha. Já dominou o controle. Pôs visão dentro do pitch. Visão atrás do battle. Belo controle, galera. Olha as wardsinhas que fofas. Primeiro dragão da equipe do Marvel. E toma ele ping, tá? Toma ele ping. Quer mais? Enquanto isso. Cuidado! Eleomar! Teve que usar o Flash Barreira juntamente aqui para poder sair vivo. Será que consegue? Não teve o dano necessário Dark Sniper. Porém agora pode ter a cobrança. Marvel dá de cara com Machuca. Será que vai ter aquela bolha? Olha o Pilar do Trando de uma maneira um pouco meio estranha. Eles batem todo no Machuca. Agora vira no Guilch. O teammate da Lux garantindo esse abate. Desce para frente do Elion Barre para conseguir esse abate aqui agora no Victor. Ficou fácil. E o Victor, o Guilch. Sempre querendo ocupar alguém, galera. Quem nunca caiu contra um cara desse na partida que gosta de botar a culpa nos outros? Por que ele põe a culpa nos outros, Marquinhos? Porque a culpa é dele. Aí ele acha que tem o direito de pôr em quem ele quiser. Quem nunca viu um player desse na partida, né, guys? Beleza. Vamos que vamos. Enquanto isso, lá em cima, Real Fofo não para. Trocação franca no top, galera. Mas olha, enquanto isso, o Real Fofo tenta fazer aquele beat. Deixa o JV um pouco mais assustado. Ele troca aqueles seus ossos revestidos. Batendo o cabe... Tá batendo cabeça mesmo, Seth. Tá jogando igual um idiota. Olha ele debochando, galera. Cada que o Real Fofo faz uma debochada. Enquanto isso, lá no bot, Kenner Guto procura uma situação da melhor da possível. Será que eles vão para cima do Guilch? Olha aqui o que pode acontecer. Pilar na cara dele. Bolha da Nami. Não pegou por conta do Flash. Vai conseguir sair vivo. Flash do Kenner. Ultimate. Vai sugando. Vai mordendo. Enquanto essa caixa tá bem do lado dele. Será que ele vai até o final? Não. Ficou por isso mesmo, Tati. Acabou usando o Flash. Marvel. Auto-ataque. Ignite. Não. Vai matar o Kirit também. Muita gente quer matar você, Gu. Sai daí, meu filho. Enquanto isso, galera. Eu fui ver agora. O Marvel pegou Liandre. Não, não é nem a Liandre. É máscara assustadora de primeiro item. Olha o novo meta se desenhando. Pelos itens dele aqui que eu tô vendo. Pode ser, de fato, cria-fendas, galera. Mas por que cria-fendas na Nami? Vamos pensando aí. Enquanto isso. Vamos passando até um pouco pra frente. Mataram até o Real Fofo lá em cima. Mas vamos deixar passar. Tomando um pouco de cuidado. Marvel tá andando muito pra frente. Cuidado, meu filho. Ele não sabe do Guilherme. Tira aqui. Ele batiu. Pode acabar, Tomoristan. Tentou usar o ultimate com todo o combo. Vai ser eliminado. O ultimate da caixa pra poder completar. Enquanto isso lá, as larvas é garantida com sucesso. E ficou por isso mesmo, viu, galera? Vamos até dar uma acelerada aqui. Porém, JV pode estar numa situação de emboscada. Guys, o Real Fofo já vem podendo botar os cocôs nas rotas de fuga dele. Belo cálculo. Já caiu de boca no ultimate do cocô. Belo cálculo aqui do Real Fofo, galera. Intergentíssimo. E toma ali dança. Toma ali dança. Mais barricadas aqui. Kinder Good se provando sem esse jungler. Que ganca, puxa wave, farma barricadas. Vai garantir tudo. Põe o pilar no meio da wave pra dar aquela contenção. Cuidado, Keneguto. Vai acabar morrendo pra toa aí, meu filho. Enquanto isso machuca, galera. Nem pra fazer o dragão do outro lado. Ele tá subindo aqui no top pra arrumar o quê, galera? O que que ele vai arrumar, o Machuca? Olha como ele vem. Real Fofo vem fazendo a emboscada. Dança na cara dele. Não para. Vamos dar esse zoom. Vai doer mesmo. Ficou bonitinho demais. Será que vai ter dive pra cima do Real Fofo? Real Fofo aparentemente é o que vai acontecer, galera. É um time low life. O dive pode vir. Olha a pedra do Machuca. Acabou não acertando. Então não machucou ninguém. JV já faz esse jogo limpo. Vai a grana enquanto isso tem ultimate. Morreu. Ali o JV. Machuca tenta dar todo esse dano pra cima do Real Fofo. Porém, não consegue. Real Fofo que quer ir atrás. Ele flacha. Mas aí tem a voltada do Skarner. Mas ele tá cego. Alto ataque. Galera, Real Fofo já está nível 10 da partida. E toma ali dança. Toma ali dança. Ó. Ó. Kenerguto. Vai vir atrás aqui do Dark Sniper. Dá o slow com o Qzinho. Será que dá tempo? Kenerguto. Cuidado. Ultimate da caixa. De uma maneira exótica. 3.500 de vantagem de ouro. Olha as wardsinhas do Marvel. Ele dá uma maneira um pouquinho diferente. Pegando pouca visão, mas tá bom. Enquanto isso aqui o dragão já é garantido. Ei, ei. JV galera, 0 barra 5. Pôs uma pink aqui. Passou uma trinquete de lá. Ele quer pegar esse time agora que ele vai descontar tudo. Olha o flash. Puxou. Dá todo o soco com o alto ataque. Ele tem que tomar cuidado com o cocô. Usa o W de uma maneira certeira. Não tem o Ultimate e é eliminado. Esse JV não tem tab no computador dele não, galera. Ele achou mesmo que ia assolar o Real Fofo. Que já tem bota, dente de nacho. Ele tinha só duas espadinhas e um passo de mercúrio antes de fazer a compra da Tia Mate. Tá na Disney. Tem que reconhecer. E guys, para tudo. Eu juro que eu nunca vi uma Nami ruxando o cria-fendas. Por quê, Marquinhos? Por quê? Cara, você tem que parar de ser ignorante e entender que a Nami é um peixe e ela já foi criada. Foi alimentado por alguma coisa. Agora é a vez dela de criar fendas. Nossa, mas o que será que é fendas, hein, galera? Eu vou até dar um Google aqui. Fendas. O que é fendas? Substantivo feminino de fissura, rachadura, encontrada numa superfície, pequena ranhura, feita proposital ou acidental. Há uma fenda no televisor. Guys, que informações são essas? O que é isso, guys? É uma fissura? Será que é isso que ela quer fazer? Será que a Nami na partida, ela quer criar uma fissura em Summer's Rift e por isso ele busca essa vitória? Eu não sei. Eu não sei. Ajude. Deixa nos comentários. Comenta o que você acha. Você já tinha visto antes uma Nami de cria-fendas? Puxa essa wave. Será que vai ter o arauto do Kenner Guto aqui a qualquer momento? Ele vai vindo e sentindo o movimento enquanto esse ultimate do Marvel, que vai tacarear a Lux. Será que tem a mordidinha? Kenner Guto. Cuidado. Usa a ultimate depois. Ultimate da Lux também, da Ana Ju. Não conseguiu acertar? Será que tem o arauto? Ela acertou agora o baidezinho. Errou. Olha o ultimate do Lúcia. Sai, que é tiro eu tenho. É tiro de cego. Cuidado, Leomar. Vai saindo daí, meu filho. Usa a barreira pra tentar sair vivo. Kenner Guto. Kenner Guto. Guys, acho que eles vão perder os controles. Vão perder no caminho do que fazer. Lembrando que a gente tá no ferro. 4, 0 pontos. É o limite do último da tabela, galera. 10 ferros numa partida. O jogo agora fica um pouco mais morno, um pouco mais tranquilo. Porém, o Kenner Guto tá fazendo a tramóia. Não tinha sido visto. Foi pra cima agora. Tenta meitar o Skyner. Usa seu flash de uma maneira um pouco estranha. Porém, o machuca. Tenta sair com o rabinho entre as pernas. Machuca os inimigos, sacando aquela pedra. Usa o flash pra sair vivo. Ficou por isso mesmo. Porém, real fofo não para. Dá de cara com o JV que no jogo limpo tava fazendo era jogo sujo. Porém, chega machuca. Tá na Disney, meu filho. Não vai ter follow up. Tenta machucar os inimigos, mas quem machucou ele foi o Eleomar. Olha o ar de do Marvel aqui pôndo embaixo da torre. Será que o Barashenikov sabe que pode atirar? Sabe? Dá todo esse seu alto ataque agora. E a treta vai estancar aqui agora, galera. Enquanto isso, o JV gosta de fazer essas arapuca. Acha que não tá sendo visto. Alux acabou errando o quezinho de propósito pra poder deixar uma sobrevida no JV e tentar peitar mais outros inimigos. Será que é o Barashenikov que vai ser o próximo peitado? O teammate do Malzahar. Será que pegou ali a ult do Trandon no Malzahar? Eu não sei, porque foi bem na passiva. Enquanto isso, fica um pouco mais tranquilo que no mid tem a Arauto do Kennerguto. Tem cocô do Real Fofo nos pontos estratégicos. Porém, Gu vem tirando aqui agora. Real Fofo entra dentro desse Arauto. Será que vai ter o Pei? Pei da torre. É pego o Guilhante. O teammate do Reliomar. É isso que nós queremos ver. Leva essa torre. Machuca vai puxando o Kennerguto pra tentar fazer alguma coisinha. Porém, não conseguiu. Foi eliminada ainda com todo esse dano do Real Guto. Real Guto não. Do Real Fofo. O analista aqui tá até ficando maluco, galera. Vamos que vamos. Loucuras. Olha o Bide da Lux. Ezinho pra trás ainda pra dar uma comemorada. Ele e o Mar usou aquela barreira pra poder usar em vivo. Se pá que nem precisava. Bela T1. Bela T2 aqui levada pelo time do Marvel. Agora é só fazer o dragão, galera. Terceiro dragão. Partida controlada. 22x6. 5 mil de vantagem. Marvel sempre põe essa visãozinha na jungle inimiga, galera. Antes de fazer o objetivo. Porque é de lá que eles podem vir pra roubar. Vai anotando esse código. Vai pegando essa senha. Enquanto esse terceiro dragão aqui já é feito. Pinkzinha de uma maneira duvidosa dentro do pitch. Mas tudo bem. Olha o Marvel tentando dar um predicto. Achando que o cara ia flashar o smite errado do Kennerguto. Pra poder dar um pouquinho de chance. Um pouquinho de respiro pros inimigos. Mas não conseguiram pegar esse dragão. Ficou na mão deles mesmo. Três dragão tão perto do soul point agora. Na tela. Tudo ou nada, galera. Enquanto isso aqui. Visões dos times vão acabando todos se olhando. Ele e o Omar podem tentar dar um dano por trás da parede. Mas quem acaba tomando é ele. É o Marvel. Olha o flash. Kennerguto vai chegando sem querer saber de nada. Flash do Marvel também pra poder dar um follow up. Bolinha nos minions. Porque tava incomodando ele. Ele. Não sei. Elux. Enquanto isso vai batendo aqui agora pra cima do Sky. Vai batendo pra cima do Guri. Enquanto isso vai acabar tomando o W da Kaisa. Será que a Kaisa vai fazer alguma coisinha? Barachinikov tinha teleporte. Podia ter dado o teleporte nas costas. Mas ele não quer fazer nada. Que esse mau zahar tá aprontando, meu filho. Deu teleporte. Agora nos minions do bot. Deixando a Kaisa fudido aqui na parte de cima. Que que você tá fazendo, Zé? Aí agora ele entra no mato. Continuou puxando. Teve o teleporte aqui também da Ana Ju pra defender essa torre. Ela tá esperta. Ela tá de olho no jogo. Muito boa. Enquanto isso não para. Girit usa o W. Usa ultimate. Enquanto isso o Kenner Guto tenta tentar um pouquinho ignorar. O Marvel pisou no Stun. Agrou a toa e usando aquela bolha. Toma o choque no cozinho. E é eletrocutado. O peixe foi eletrocutado. Embaixo da água ali, guys. Acabou sendo eliminado. Qual será o próximo item? Tô curioso pra ver aqui do Marvel. Será que ele já tem esse gold? Aparentemente tem. Fechou então o Marvel. Galera, cria fendas. Hino da Shurele ali também. Pra poder dar aquele move speed necessário. Vai dar aquele piozinho que pode o boneco dar. E ele pegou o item de supe do Zack Zack. Que é mais que as Lux, supe. Aquelas fadas que querem dar mais dano. Gostam de pegar. Pra dar mais dano nos inimigos. O art que ela pôs no cantinho. Galera, já avisamos em análises passadas. Que é melhor pôr no meio. Que aí você realmente tem toda a visão do mapa. Quer ver? Olha aqui ó. Porque com essa art dela. Ela pega só esse visão michuruca. Não vai ver nem um pouquinho das beiradas. Não vai ver nem quem vai passar por esse cantinho. Vai pegando esse código. Se for guardar essas matos grandes. Põe no meio. De ambos os lados. Enquanto isso. Foram pegos aqui. Deixa eu melhorar a visão. Acabou morrendo lá pra Ana Ju lá atrás. Dark Zyper tomou esse pilar do trânsito com toda a mordida. Marvel. O ultimate do Eliomar. No seco. Na cara. Estragou o velório. Eliomar. Vem vir no andandinho da melhor maneira possível. O que será que vai arrumar aqui agora o Machuca? Galera, tem que sair com rabios entre as pernas. É o que ele faz. Enquanto isso, Real Fofo conseguiu matar o Bazaar. Será que morre pro veneno? Quase. Não. E ele dança. E ele dança, gatinho. Enquanto isso, o Machuca lá é questão de tempo pra ele morrer. Galera, um pouco mais tanque. Mas acabou sendo pego fora de posição. Ace para o time do Marvel. Vai fazendo aqui agora esse dragão. Dragão importantíssimo, galera. Porque é alma na mão deles. Tá garantido muito move speed. Dragão das nuvens aí. Enquanto isso, no top, galera. Olha o JV como que ele se envoscou nesse meio tempo. Acabou sendo eliminado aí. O que o time dele pode fazer do outro lado? O Barachanencova só acaba puxando. Machuca. Só vai fazendo um head por enquanto. Enquanto isso, no mid, vamos voltar pra ver. O que será que vai acontecer, galera? Aparece Marvel. Aparece Anaju. Dark Sniper com o Gull. Vem pondo toda essa pressão. Acaba tomando esboa. E o ultimate no seco. Da Lux. Mas acertou uma bela bolha ali. O Marvel. Bela. O ultimate também acertando tudo. Ele no seco de novo. Com aquele move speed ainda da alma. Ficou todo correndinho no tiroteio. Meu amigo, galera. Enquanto isso, machuca. Toma muito cuidado. O que será que ele vai estar arrumando por ali, galera? Trandall. É o fofo. Vem fazendo todo esse push. Enquanto isso, foi eliminada a Anaju. Vamos ver como, galera. Barachanencova. Tava louco pra fazer essa jogada. Ele faz esse push. Anaju com pouquíssima vida. Não precisa nem do ultimate. Mas ele quis usar pra garantir. Neutralizado. Enquanto isso, lá na parte de cima. É o fofo juntamente com o Kenner Guto. Só foca essa torre. Ultimate. Ali do JV. Pra tirar o Kenner Guto da play. Porém, toma o W do 7 na cara. Toma todo o dano do JV. E ele que é eliminado, galera. Porém, não acabou. Eles continuam pôr nessa pressão. Todo esse push. Kenner Guto acaba tomando esse raiozinho. Vem vindo agora a pressão do Machuco. E empurra o último pra parede. Será que vai ter ultimate? Flash! Mas com o flash do Machuco... Flash com a ultimate do Machuco também. Pra já dar uma enterrada naquele time. Tanto que ele até sumiu no spec. Você vê que sobrou só a flautinha, irmão. Só a flautinha pra fora. Enterraram ele mesmo com esse flash. Com esse seu ultimate. Enquanto isso, no top tem toda aquela pressão do Gu. Juntamente com o Machuco. Acaba empurrando o Kenner Guto pra parede. Mas ele usa o flash ultimate pra cima do Gu. Será que vai matar? Toma, mordida. Chegou Marvel pra completar. Bolha no próprio pé do Kenner pra poder dar aquele move speed. A Nami também faz isso com os aliados. Enquanto isso, eles podem fazer esse baron, galera. Iniciado pelo Marvel. Pouquíssimos ping. Teve dois do Marvel, na real. Já dando essa call. Mostrando que ele é um pouco mais shot caro, galera. Aos 29 minutos. Algo inédito. Tamo vendo um baron sendo feito no ferro aos 29 minutos. Quintus lá no bote, um por um. Tem aquela trocação entre brothers, brotheragem. Baron é garantido pra equipe do Marvel. Que ficou até querendo tancar o Baron de uma maneira mais fofinha, hein, mano. Ajudando o seu time. Ultimate na caruda da Ana Ju. Pilar no Kenner Guto. Deixou o Gu. O Gu. O que é um pouco fodido. Ele não tem muito o que fazer. Bela bolha do Marvel juntamente com o Ultimate. Belo Ultimate. Não machuca, tenta puxar. Ultimate aqui agora do Malzahar. Será que vai ter o dano do JV? Criminoso. Consegue bater. Eu tô dando soluço. Solucei. Beleza. Arrotei. Vamos que vamos. A sequência não para, galera. Enquanto isso aqui, o próximo item. Nossa, galera. Eu fui ver agora. O próximo item da Marvel que fez como terceiro é tocha. Olha o Ultimate da Real Bar. Depois a gente comenta do item. Será que vai ser GG? Ele vai batendo. Vai flashando o Dark Sniper aqui também. Desse Bind da Lux que quase que pega. Ultimate. Quase que pega também. Ele e Omar dá um 10x um pouco mais agradecido para tentar levar a Torre. Será que ele vai acabar conseguindo morrer para a Torre? Usou barreira. Não foi o suficiente. Será que vai morrer? Kenner Guto. Sai daí. Sai daí. Olha o Pinar do Kenner Guto. Vai para cima do Guido. De quanto chegou. Agora é o Real Fofo. Meninas. Ele dá o ataque na Torre. Acaba tomando esse slow. Será que ele vai acabar sendo pego pelo Machuca? Cuidado, Real Fofo. Quem está machucando é ele agora. Dá uma correntinha. O Timo, galera, que também pegou o coração de aço de terceiro item. Será que ele está seguindo o PDF do Timo Tanque Top que a gente já fez aí uns tempos atrás? O que vale ressaltar, galera, é o Marvel que acabou pegando Tocha de Chamas Negras. Aqui agora para essa Nami, galera, é Cria Fendas, Tocha, Shureria. É uma Nami mais danuda. Nunca tinha visto isso antes, irmão. Ei, ei, para tudo porque simplesmente Kenner Guto estartou esse dragão ancião. Já puxa para fazer junto com o Marvel aqui. O Marvel que pode estar usando algumas curas nele. Vai podendo ajudar da sua maneira. Tenta guardar atrás do Pit. Teleporte da Ana Ju. Eles vão garantir esse dragão do mafio, galera. Aí fica fácil finalizar essa partida. Desconfia Dark Sniper. Não vai ter rouba a tempo. Kenner Guto arriscado estartou esse dragão sem ter smite, galera. Aqui no ferro é assim mesmo. Enquanto isso, o Real Fofo vem podendo pôr todos esses cocôs. Pilar do Trandon não conseguiu parar ali o Skarner. Real Fofo não para de andar para frente. Ele está muito forte. Está até empolgado. Enquanto isso, o Kenner Guto. O Nexus está pelado. É para o jogo acabar agora, galera. Vamos ver o que vai acontecer. Já vai morrer. Sai daí, Marvel. Foi pego. JB garantiu aquele abate. Todo o dano do Victor também garantiu. Mas o Giroud é eliminado por mafio. Enquanto isso machuca também. Sobrou o Kenner Guto. Dark Sniper. Ana Ju. Será que mais? O abate é eliminado. Porém, quem está vivo é o Barashnikov. O que será que eles vão fazer? Tem que ser GG aqui agora. Ana Ju dá todo o slowzinho. É só bater. O Kenner Guto não sabe se vai ajudar. Não sabe se fica. O time antes da Ana Ju não foi o suficiente. Kenner Guto, o boneco dele, chega. Travou. É sério. Eles não vão dar GG. Escudo para um lado. Daninho para o outro. Sobra apenas o Barashnikov. Galera, que muitos criticaram. Porém, ele foi o suficiente para segurar essa partida. Galera, algo inédito também no ferro. O Kenner Guto até agora não morreu. 10 barra 0 barra 19. Eu nunca vi um ferro fazer isso. Nem vim falar que é Smurf. Porque não é não. A carcaça dele jogando é feinha. Mas ele não morreu até agora. Será que Trandall, que o Vô Corvo até já jogava de Trandall, ele é o pai dos bronze. Ele é o pai dos ferro. É um dos melhores bonecos a se jogar. Eu não sei. Olha o ar de do Kenner Guto. Estou falando que ele é ferro mesmo. Do nada. Ele acha mesmo que vai dar tempo de algum inimigo chegar ali diante desse tanto de visão, desse tanto de cocô do time. Diferente. Vamos ver que pode ter a última luta do jogo a qualquer momento. Galera, JV Victor é pego. Mais uma vez esse mid nojeto. Não sabe o que está fazendo. É eliminado pela Ana Ju. Ana Ju que acaba pegando esse ultimate também no guild. Será que tem um cocô? Pisou no cocô do time. Flacha atrás. Kenner Guto vai dar aquela mordida. Zonhas na hora da baforada. KS do Eliomar. Que o Security garantia nesse abate. Enquanto isso, o Real Fofo lá em cima vai puxando. Tem que ser GG agora, galera. Se não for GG, pelo amor de Deus. 50-17. O Nexus está apelado. Eleomar não sabe se bate no Nexus. Não sabe se bate no Enib. Ele ainda está procurando. Real Fofo está demorando para chegar. O time dele precisa dessa sua ajuda. Marvel vai tentando tacar a bolinha de qualquer jeito, de qualquer lado. Eleomar vem chegando da melhor maneira. A maneira do Xenicó. Vai acabar tendo dançando e pega aqui agora. Ele pode até usar esse ultimate. Ele não tem esse flash. Ultimate é queima a roupa do Enib. Ele ganha muito por Speed que ele fica até perdido. Porém, Ana Ju. Marvel focou o Nexus. E é GG, galera. Vamos ver os gráficos de dano, galera. Ó, a Nami buildando esse dano. Deu 12 mil. Quem brilhou bastante foi o Real Fofo, Ana Ju. O próprio Victor Suporte do outro lado, galera. Foi o top dano da partida. Será que tem uma ciência nesse Victor? Será que ele tem que ser o próximo analisado da vez? Comente aí. Se você gostou da volta das análises, deixa um comentário. Foi o Marvel analisado da vez jogando o Dinami com mais de 1.7 milhões de maestria no ferro. Não se esqueça do like, galera. E novos nicks pra eu voltar a fazer essas análises pra gente, beleza? Vamos nessa!